Fala aí galera, beleza? Franz Emeric aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, peguei o trem, vim parar aqui na Suécia Vim fazer uma visita aqui com a família, com os amigos Aí, tô aproveitando, vou na loja de pesca aqui na Suécia pra mostrar pra vocês Aqui na cidade de Malmo Bora lá, acompanha aí Pois é galera, já é a segunda vez que eu venho aqui nessa loja Eu vim aqui no verão passado, quando eu vim visitar a Suécia pela primeira vez, aqui em Malmo E sempre que eu tô aqui, claro, não posso deixar de passar lá É uma loja muito grande, famosa aqui na Suécia, famosa aqui em Malmo E então vale a pena fazer essas filmagens e mostrar pra vocês qual que é a ideia, como é que é Como é que é preço, qual a disposição dos materiais Vambora lá Acabei de chegar na loja, galera Tá aqui, Sport Fiscal de Gunten Bora ver como é que é isso, hein Então é uma proposta que eu tenho pra mim, que todo país que eu visito Eu gosto de ir numa loja de pesca, claro Pra ver o que eles oferecem e como é que é, né Pra ter um tipo de comparar, pra ter dados e ver como é que funciona Bora lá Agora a gente vai ver o que é a ideia aqui da escaria de um pike do tamanho dessas iscas Suécia O pike é o maior predador aqui da Escandinávia A gente vai ver o que é isso, hein A gente vai ver o que é isso, hein A gente vai ver o que é isso, hein T Ho my�44 A gente vai ver o que é isso, hein A gente vai ver o que é isso, hein Conexs Uma coisa que a gente observa aqui nas lojas é que elas são bastante completas, muito grandes e completas. Tem de tudo, tem muita coisa. Porque pescar aqui na região fria envolve também proteção individual, proteção contra o frio, equipamentos específicos, muito equipamento. Você tem que carregar carga, interessante. E aí 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 Temos E aí E aí E aí E aí E aí E aí João Harussi, da Haruss Fishing, tá vendo aí? As leirinhas, só que as cores aqui são totalmente diferentes. Tchau, tchau. Tchau. Comprei umas esquinhas só pra completar a coleção, mas eu consegui mostrar pra vocês como que é uma loja de pesca aqui na Suécia.